Os olhares das lideranças políticas e partidárias são voltados também para a abertura nesta terça-feira do ano no Judiciário. O Supremo Tribunal Federal tem a agenda com julgamento nesta semana de ação, por exemplo, sobre as federações partidárias. Sátrio Salles. As atenções da agenda política estão voltadas à abertura nesta terça-feira do primeiro semestre de 2022 das sessões do Supremo Tribunal Federal, o STF. A expectativa é que na sessão que marca a abertura do ano Judiciário, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, faça um discurso pedindo prudência no ano eleitoral. Uma tentativa de buscar a reflexão dos principais atores do processo que está a caminho. Uma das sessões polêmicas está marcada para a próxima quinta-feira, que terá o julgamento de uma ação apresentada pelo PTB, que questiona a constitucionalidade das federações partidárias. As federações, por sua vez, foram criadas para fechar uma lacuna aberta com o fim das coligações proporcionais que beneficiavam os pequenos partidos no preenchimento de vagas no Legislativo. Outras siglas também entraram no STF com pedidos de mais informações sobre a união dos partidos. Um dos pedidos de informações é do PT, Partido dos Trabalhadores, que negocia uma federação com o PSB e solicitou ao ministro Luiz Roberto Barroso mais prazo para a formação das federações. Ele determinou que este tipo de união deve ser constituída até seis meses antes das eleições, ou seja, em abril. São muitas dúvidas para a criação das federações partidárias e na próxima quinta-feira o STF, jornalista Beto Almeida, como antecipou o repórter Sátrio Sales, já entra na pauta de apreciação dessa ação do PTB e prepara também resposta ao requerimento do PT, que pede mais tempo para os partidos organizarem as federações partidárias. Pelo Supremo Tribunal Federal, passa uma agenda que mexe diretamente com o calendário das eleições de 2022. Pois é, Luziano, são pautas que a princípio a gente pensa que poderiam ser, iriam ocupar o centro do debate no TSE, na Justiça Eleitoral. Mas não, foram parar no Supremo Tribunal Federal e é delas que o Supremo e os ministros vão se ocupar esta semana. No caso da formação das federações, que dá sobrevida principalmente aos pequenos partidos, porque eles podem, Luziano, inclusive, escapar das sanções previstas na cláusula de barreira, tá? E ficar sem verba pública, e ficar sem representatividade. Então, mas o PTB é um dos que questiona esse modelo. Entrou com uma ação no Supremo argumentando que a federação viola os sistemas partidários e eleitoral que estão previstos na Constituição e que enfraquece o papel dos partidos políticos. Mas, olha, se depender do que a gente viu e leu até agora, isso não deverá prosseguir muito lá no Supremo Tribunal Federal, não. Há um entendimento de que, muito pelo contrário, que as federações, elas constroem e fortalecem os partidos, as legendas. Ao contrário, por exemplo, das chamadas coligações partidárias, que elas só têm um propósito eleitoral. Aqui na federação, a gente já falou sobre isso, elas têm um propósito, na realidade, de trabalhar uma identidade de projetos partidários em legendas que têm alguma afinidade entre si. E aí é diferente, porque a federação, ela do jeito que está aprovada, Luziano, ela vai, por exemplo, ter uma validade para quatro anos, ou seja, toda uma legislatura. No caso da ação do PT, o PT, na realidade, está pedindo mais tempo para apresentar essas federações. Por quê? Porque, no momento, as articulações, as negociações ainda estão muito acirradas, muito indefinidas e o prazo corre. Significa, pelo que está hoje colocado na legislação, Luziano, que os partidos só têm até o dia 1º de março para propor as suas federações. E essas federações, essas propostas de federações, terão que ser aprovadas pela Justiça Eleitoral, ou seja, pelo TSE, até o dia 2 de abril. Mas até o dia 1º de março já precisa estar definida. É contra esse tempo curtíssimo que o PT está pedindo aí o Supremo Tribunal Federal para avaliar. Se vai conseguir ou não, aí é outra história. Mas são ações que, de fato, preocupam hoje os dirigentes partidários. E na reta final do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida tem por aqui também a Assembleia Legislativa, com a agenda definida para começar o ano de 2022, com sessões plenárias e reuniões virtuais nas comissões técnicas. Exatamente, Luziano. A Câmara Municipal de Fortaleza, hoje, ela faz uma sessão solene, híbrida, onde só será permitida a presença dos vereadores e do prefeito José Sarto no plenário. Todos os demais vão ter que acompanhar de forma virtual. Na Assembleia Legislativa, a sessão só vai acontecer, a sessão solene que marca a abertura dos trabalhos legislativos, só vai acontecer amanhã, também de forma híbrida. O governador Camilo Santana está sendo aguardado, lógico, a participar, porque é tradicional, onde ele faz aquela leitura, né, do ano legislativo lá na Assembleia. Para além disso, eu quero destacar aqui também rapidamente, Luziano, essa decisão, por exemplo, da Justiça Eleitoral, que mesmo praticamente quase dois anos, já mais de um ano, né, vamos dizer assim, da campanha de 2022, ainda continua aplicando multas nos candidatos que promoveram aglomerações que desrespeitaram as normas sanitárias. Nessa segunda-feira, no dia 31, no fechamento aí do mês de janeiro, o TRE aqui do Ceará confirmou, Luziano, a punição para o candidato a prefeito lá do município de Mauriti, o Sávio Martins, que é do DEM, e o Samuel Coelho, que era o vice dele, o candidato a vice do PDT. Eles foram derrotados, é bom que se diga, mas além da derrota, ainda vão ter agora que amargar essa multa de 50 mil reais por terem promovido atos de campanha lá na eleição, tá, de passada municipal, de 2020, eu falei 2022, mas 2020, e claramente desrespeitadas as normas sanitárias. Eles podem recorrer? Podem. Podem recorrer ao pleno do TRE, podem recorrer ao pleno do TSE, mas isso ainda vai render ainda algum aborrecimento, como tem rendido para outros candidatos. Eles não são os únicos que promoveram aglomerações nas eleições municipais de 2020. Ao final do nosso bate-papo político, pedir aos nossos ouvintes compreensão pelas limitações que estamos tendo nesse momento na geração do nosso conteúdo em função dos casos de Covid que atingem a nossa equipe de produção. A você, ouvinte internauta, o nosso carinho de sempre, o compromisso para levar a informação verdadeira a você em todo o Ceará. Jornalista Beto Almeida, a você, saúde, boa recuperação e rápida recuperação da Covid-19. Uma boa terça-feira, Beto Almeida. Bom, Luziano, a gente fica por aqui, né? Uma boa terça-feira para você, um bom começo de mês para todos os nossos ouvintes. e a gente está de volta aqui amanhã, se Deus quiser. O Ceará, Brasil e Mundo, ligados no Jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Alerta Geral.